E veja só, Chico, um rapaz de 34 anos foi preso em flagrante depois de roubar um depósito de bebidas na rua Desembargador Júlio de Farias, no Jardim Boa Vista, em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, o autor, um homem de 34 anos armado com uma arma de fogo, invadiu o depósito de bebidas e roubou todo o dinheiro do caixa. O criminoso fugiu em seguida, mas deixou para trás suas imagens gravadas no sistema de monitoramento. A polícia militar foi acionada e identificou o suspeito. Em diligências, localizaram um criminoso na varanda de sua casa, situado na rua Santa Clotilde. Ele tentou fugir e acabou preso. Na casa do autor foi encontrada uma arma de fogo de brinquedo, simulacro. Encaminhado para a delegacia, ele foi preso em flagrante por roubo e encaminhado para o centro de triagem de São Carlos. E o dinheiro? O dinheiro conseguiu recuperar ou não, Bonholli? Não conseguiu recuperar não. Esse dinheiro o rapaz tinha consumido em drogas. Ele acabou comprando drogas e o dinheiro não foi consumido. Parte do dinheiro foi encontrado, mas bem pouco do valor elevado. Já tinha dado tempo dele passar na boca, comprar um entorpecente e consumir. Estava consumindo lá na varanda da casa dele, bem confortável, quando a polícia chegou. Porque pelas imagens ali você percebe que o atendente, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada, não pode nem reagir. E aí o bandido vem, abre a caixa registradora, puxa o dinheiro e quando sai, o rapaz ali desconsola. O que ele pode fazer, Chico? Ele vai abaixar a cabeça ali e vai lamentar pelo prejuízo que teve durante a noite. Imagine a revolta. Nesse caso, só que a polícia conseguiu chegar até o bandido. Mas o prejuízo continua. O dinheiro que foi levado não vai voltar. A revolta que fica um cidadão como esse ali, você trabalha o dia inteiro, está no final de expediente, dificuldade já para conseguir concluir vendas durante o período de pandemia. Aí chega um vagabundo como esse, que ameaça, você percebe que você se sente fragilizado ali, não tem poder de reação e o criminoso em alguns segundos leva todo o dinheiro que você conseguiu arrecadar com muito trabalho durante o dia inteiro. Ainda bem que foi preso. Ainda bem que foi preso.